Alô amigos, aqui é Clairon Andarilho, trazendo notícias que você não vai ver na maioria dos sites brasileiros, porque primeiro eles não pesquisam, primeiro eles não se importam. Mas, eu costumo falar, por que a indústria de games está em queda absurda agora, né? A grande indústria de games, AAA. Simples, porque eles odeiam os gamers. E eu posso provar. Primeiro eu vou mostrar aqui, ó. Xbox anunciou internamente que está fechando 4 estúdios da Bestesda. 3 anos após adquirir a empresa, né? Todos os games, Alpha Dog, Ground Rouse, está fechando. Por que? Porque está falhando. Mas a prova também é que Community Matters, todos os games têm o chamado de Community Matters. As pessoas que cuidam da comunidade, do Steam, das redes sociais, da área online, etc. E vocês souberam atualmente que Hells Divers, Sony obrigou Hells Divers, quem tem o jogo no Steam, né? No computador. Tem que fazer uma conta da PCN. Isso, as pessoas ficaram irritadas, né? Porque agora eu teria que fazer uma conta na PCN. Não só porque a Sony é péssima para segurar os dados, porque ela já foi hackeada várias vezes, lembra? Playstation, PCN. E segundo, ao fazer isso, a Hells Divers parou de ser vendida em 150 países. Porque, se eu não me engano, somente 30 ou 40 países têm acesso a PSN. Ou seja, por que um estúdio faria isso, sendo que vai prejudicar as próprias vendas do game? Porque aí eu aguento para vocês, eu costumo falar, ninguém acredita. Eles não estão interessados, o pessoal pensa, ah não, eles estão sempre pensando em dinheiro. Não, nem sempre. O objetivo aqui não é dinheiro. Se o objetivo fosse dinheiro, eles não fariam isso que é atacar os seus clientes pagantes, que nem Hollywood faz. Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe o Grumms, que eu já falei, que é um dos criadores originais do World of Warcraft, né? Starcraft, etc. E ele estava falando aqui que eu mostrei um tempo atrás. O gerente de comunidade líder do Hells Divers e os poucos que não estão comemorando a decisão da PCN. Por quê? A Sony voltou atrás, falou, ah ok, vocês não precisam mais fazer a conta. Aí, isso foi uma vitória para os gamers. Eles não estão comemorando, mas sim se fazendo de vítimas. Estão dizendo, ah, os gamers nos atacaram, não sei o que lá. Foram eles que queriam mais poder para te banir, porque o objetivo deles para colocar a PCN era para te banir. Por quê? Isso aqui já é uma notícia antiga. Tem uma IA, que está sendo usada para detectar a sede de comunicações verbais, plataformas de jogo e VR. E busca linguagem tóxica e abusiva. Então, se eles notarem pela IA dentro da comunidade do jogo online que você está, eles podem te banir na hora. A questão é essa. O que é linguagem tóxica e abusiva? Tem coisa que antigamente falava e ninguém ligava. Hoje, uma coisa simples pode ser considerada como tóxico ou abusivo. Então, eles só estavam reclamando porque agora eles não têm poder de banir os gamers na qual eles não gostam. Se você acha que é incrível, olha só. Esse cara aqui, olha. Ah, o Grans, essa é a minha energia com uma tentativa de golpe contra mim mesmo, um crime federal. Originalmente, achei engraçado. Depois, percebi com louca e séria a situação que está se tornando. O que o cara fez? O cara fez um relatório falso do FBI, colocou no YouTube e fez contra o Grans, incluindo dois outros YouTubers. Inclusive o Grans e dois YouTubers. Inclusive o Asmongold, que é um gamer famoso. E o Hills Babies fez também, que é um YouTuber famoso. E está aqui o vídeo. Ele realmente faz 24 minutos. Aqui tem 151 dislikes. Ele faz um relatório, ele entra no site do FBI e põe informações falsas para denunciar o Grans e outros YouTubers. Por causa do negócio, por causa das assinaturas que eles estavam pedindo para tirar a censura de Stellar Blade e parar com aquela coisa de Hells Divers. Os caras estão atacando. E é um cara qualquer, o Spuderberg. 25 inscritos. Só que você está ligado que isso é considerado crime. Você passar informações falsas no FBI é crime. O pessoal está reportando. É considerado crime. E o cara está fazendo. Achando que está sendo esperto. Agora aqui, olha o que esse cara diz. Esses apps do mundo. We should be doing this with all these weird creeps. Weird creeps ele chama gamers. Localize os significant others. Os parentes e as mães deles. E string them up. Stream quer dizer de corda. Então, prende eles. Ele está dizendo que se você é um gamer e está reclamando do que a indústria de gamers está fazendo. Você tem que localizar seus parentes e suas mães. E te prender. Olha esse cara. Aí você pensa. Esse é um cara qualquer. Não. Paul Scott Caravan. Ele é diretor criativo da Greenmore. Ele é um game dev. Ele é um... Ele é um criador de games. Da indústria de games. Olha o que o cara faz. É legal que ele reclamou depois que ele foi... Fãs irritados quando ele formulou mal o tweet. Não. Ele foi bem claro a relação ao tweet. Por isso que eu falo. Muitas das decisões horríveis que estão acontecendo não é por causa de dinheiro. Você acha que está tirando dinheiro de onde? Dinheiro é nosso. Do consumidor pagante. É porque, assim como em Hollywood, as pessoas hoje em dia no mundo de games, na indústria de games, até mesmo programadores de games, eles não gostam de jogos, não gostam de games, e não gostam de você, não gostam de nós, de gamers. Por quê? Porque política. Acredite ou não, política. Porque eles acham que, pra eles, game era uma coisa de só branco, classe média. Conservadora. O que, se você é brasileiro, você sabe que não é. Mas é a visão de mundo deles. É a visão de mundo deles. Totalmente bizarra e corrupta. que eles têm que combater os games. A mesma coisa com quadrinhos e Hollywood. Quando eles falam mal dos chuds, dos fãs, dos toques, ele está falando do fã comum, de quadrinhos, de anime, etc. Ele não gosta de você. Eles querem eliminar a gente, porque eles querem uma nova audiência, pro produto deles. Uma audiência que não existe. É aquela famosa história, eles estão alterando o produto, pra gente que não gosta de games, que não vai comprar. Só que eles não querem admitir isso. Por isso que eu falo, tem uma frase de um youtuber, que ficou famoso porque no She-Hook ele apareceu, usaram ele como vilão do She-Hook, mostrando que Hollywood conhece os youtubers que fazem críticas dos filmes deles. É o Overlord DVD. Ele fala, Without respect, be reject. Que é, sem respeito, eu rejeito. Se eles não nos respeitam como gamers, como clientes, então, larga a mão deles. É o que eu digo também, concordo. Bem, por hoje é só. A gente se vê outro dia.